Ah, eu tô muito triste! Eu não consigo uma namoradinha na minha vida! Todo mundo tem namorada, bebê Sônica, bebê Hulk, e só eu que não tenho! Até meu papai tem namorada e eu não tenho! Eu nunca dei um beijinho na boca de uma galota, no rosto de uma garota! Filho, não acredito que o meu filho morreu! Filho, acorda! Filho, pelo amor de Deus, filhão! Não faz isso com o papai! Não faz isso com o papai! Não, meu filho morreu! Eu tô vivo! Filho! Você tá se fingindo de morto, seu pestinha? O que que tá acontecendo? Ei, fala pra mim! Eu tô fingindo de morto porque só assim você ia vir aqui pra poder me ajudar! Você quer ajuda pra quê? Fala rápido logo que eu tô com pressa! Eu quero arrumar uma namorada, papai! Eu quero arrumar uma namorada e você só ajuda! Tá, pra você arrumar uma namorada, você tem que ser uma pessoa boa, um rapaz estudioso e muito divertido! Só isso! Elas não gostam de carros papinhos! O que elas gostam é esse daqui, papai! Ai, de cão! Eu vou me jogando aqui, ó! Não! Não! Filho! Você vai cair no guinaste! Filho, eu vou cair no chão! Uhul! Papai! Olha o que tá chegando! Ai, meu Deus, eu caí! Papai, 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 papai! Ai, ai, filho! Eu tô todo quebrado! As minhas pernas doem muito, filho! As minhas pernas doem muito! Ai, ai, ai! E elas não gostam mais! Toma, toma! Papai, você é um bocó! As garotas gostam de caras radicais! Você não pode ser assim! Nós temos que fazer o desafio do guinaste! Assim elas vão nos amar! Vamos! Calma aí, filho! Me explica! Ai, tá bom! Vamos lá! Galera, o que será que é esse tal desafio do guinaste que o bebê-aranha chamou o pai dele pra fazer? Esse menino é muito pirralho! Então já vai deixando o seu joinha e se inscreve no canal pra conferir o vídeo inteiro! Filho, cheguei! Nossa! Olha só! Vai ser que subiu muito alto! A gente tem que descer aqui, ó! Caraca! Eu acho que esse aqui é o lugar mais alto do mundo! Filho, o que você tá fazendo? Você pulou embaixo! Pera aí! Deixa eu tentar descer! Pera aí! É perigoso, hein? É por isso que as garotas não gostam de você! Você desce por escada, você não faz coisas radicais, papai! Ah, filho! Mas eu não sou um cara radical! Eu sou um cara legal! Tá, o que você quer fazer aqui? Você tem que chegar até o final correndo, correndo! Sem parar! Ah, até o final é fácil! Eu desafio você a correr até o final por cima desse negócio aqui, ó! Porque por aqui é óbvio, né, filho? Então, vamos lá! Eu duvido que você vai conseguir esse desafio épico de parkour! E se você cair, você... Vai lá, filho, ó! Vai seguindo o papai, ó! Papai já subiu aqui, ó! Agora eu vou virar pra cá! E eu vou... Eu vou conseguir! Sua vez, filho! Não! Eu não consegui! Eu não consegui! Filho, consegui chegar até o final! Eu tô dando salto radical! Yeah! Eu só tenho que tomar cuidado pra não desequilibrar e cair com o meu saco aqui nesse negócio! Ai, filho! Ai, filho! Eu me machuquei! Eu bati com o meu saco no gui-baste! Você nunca mais vai poder ter filhos! Eu vou ter um filho, ônico, só na... Filho, cuidado! Filho, esse seu desafio pra ser radical, pra arrumar a namorada, não tá dando certo! Eu acho melhor a gente fazer essa... Filho, volta aqui, criança! Pô, eu voltei, papai! Você não consegue viver um minuto sem mim! Lógico que não! Eu preciso de você pra fazer entretenimento! Mas olha só! Eu tive uma excelente ideia! Eu vou te dar uma bicicleta nova! E você tenta impressionar as suas amiguinhas para virar alguma namorada sua com a bicicleta! Pode ser? Ah, ah, ah! A bicicleta elas não gostam! Elas gostam de moto, papai! Estão todas evoluídas já! Gosta de moto? Sério? Uhum! Caraca, hein, filho! Que doideira! Então vamos procurar uma moto! Sim, eu preciso de uma mão! É bom, pode levar uma moto! É que eu tinha dois vídeos! Mamãe, vem pra mim ter filha, mamãe! É, eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô tendo com o caciquinho! Se alguém for tendo com o caciquinho, eu tô tendo com o caciquinho! É um homem de vida! Caraca, mamãe de doideira! Ai, ai, como eu queria um namoradinho! Que tivesse uma super moto! Ai, que blá! Eu tenho que filho de minha aranha pobre! Filho, olha só! Ó, essa daqui são as motos que o papai comprou! E tava lá na garagem da nossa casa! E ali na frente tem uma menininha junto com a mãe maluca! O teu filho tá bonito, né, homem-aranha? Obrigado, tia May! Falou com a sua tia, bebê-aranha! Pensa, 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 velhota! Ô, bebê-aranha! Você tem que tomar moto! Que coisa feia! Você dá muito mau exemplo! Bate em mim e faz um monte de besteira! Você tem que tomar jeito, entendeu? E parar com essa bobeira! Tô aqui também pra você aprender, criança! Que lugar de criança é obedecendo os pais! Agora, olha só! Qual moto dessa você vai querer? A ver, a bran, a verde, a bran, a verde, a bran... Eu não sei! A verde! A verde é minha, trouxa! Yeah! Uhul! Uou! Manobra de moto no guindaste! Uhul! Manobra de moto! Olha só, moleque! Agora você vai ter que fazer a boa aqui e ver se você consegue impressionar aquela garota pra você arrumar finalmente a sua namoradinha que você sonhava! Vou passar empinando pra ver o que ela fala, papai! Pera aí! Isso, vai, vai! Dá um grau, filho! Dá um grau! Uhul! Uhul! Olha o grau! Nossa, aquele bebê vai ver um grau muito bonito! Impressionante! Olha o que minha moto faz, gatinha! Olha o que ela faz! Olha o que ela faz! Quer ver? Eita! Olha! Olha, olha, olha! Sai da frente! Olha o meu amor! Olha só! Por um acaso você quer dar uma volta, meu amor! Ai, eu quero essa vontade, minha! Você quer... Essa moto é sua mesmo? Sim, meu papai quem me deu! Foi o meu papai, sabia? Meu papai quem me deu! Foi o meu papai! Foi o meu papai que me deu! Foi o meu papai que me deu uma volta radical! Vai, filho! Vai, filho! Olha o meu papai! Finalmente meu filho conseguiu a namorada que ele tanto queria! E aí, Arlequina, você é uma mãe solteira? É assim como você, eu sou uma mãe solteira, só que você é um pai, né? Perfeito, então, Arlequina! O que você acha da gente pegar a minha moto e fazer algumas manobras no guindaste? Ai, eu adoraria você fazer tatuagem! Então vamos! Yeah! Sobe aqui, Arlequina! Sobe na minha moto e vamos nessa! Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Finalmente o Bebê-Aranha se deu bem e conseguiu uma namoradinha pra dar a mão pra ele no recreio da escola! Até o próximo vídeo no canal Brick Go! E se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora! Onde a gente descobre quem matou o Venom aqui no GTA! Então é isso, até a próxima! Valeu, falou e tchau! Um beijo com o Paçoca!